O Rio de Janeiro é um estado ímpar por concentrar grandes centros de pesquisa e instituições públicas e no ensino profissional possui o potencial de responder aos desafios de desenvolvimento rapidamente a partir dos institutos federais. Nessa entrevista da Agenda de Futuro 2023, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Rafael Almada, fala sobre os aprendizados durante a pandemia e a necessidade de aprofundar ainda mais a integração entre academia e setor produtivo. Rafael, conta para a gente um pouco mais sobre o IFRJ e a atuação dele no território do estado do Rio de Janeiro. Bom, o Instituto Federal do Rio de Janeiro é um antigo CEPET de Química, Escola Técnica Federal de Química. A gente tem uma história de mais de 80 anos formando profissionais na área da Química e quando a gente vira o Instituto em 2008, a gente passa a atender outras áreas do conhecimento. Então, hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro tem 15 unidades, pegando região metropolitana, Baixada Fluminense e o Sul Fluminense. Ao total são 17.456 estudantes matriculados em diferentes níveis de formação. Então, 60% desse total são cursos técnicos, aqueles cursos atrelados ao ensino médio, mas de formação técnica. depois tem graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, é uma instituição que pega toda a área de formação na educação profissional, desde uma qualificação profissional, curso de curta duração, com foco em alguma área do conhecimento, até um mestrado e um doutorado. na sua grande maioria, mestrado e doutorado profissionais que a gente atua. Então, esse é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente tem formado muitos estudantes em diferentes áreas do conhecimento, pensando em cursos, na vanguarda do desenvolvimento e pensando nessa região local. Então, por exemplo, você tem um campus que a área dele é tecnologia da comunicação, tecnologia da informação e comunicação, que é o nosso curso de games, Engenharia Paul de Fronten. A gente tem um campus na área da saúde, com curso em fisioterapia, terapia ocupacional em Realengo. A gente tem um curso de química no Rio de Janeiro, no Maracanã. A gente tem o curso de meio ambiente em Arraial do Cabo. Então, a gente começa a formar esses cursos baseado na demanda local. Então, essa relação com os arranjos produtivos, sociais, culturais locais, eles são muito fortalecidos para a construção de um curso, seja um curso técnico, seja um curso de graduação. E o curso de Paracambi, por exemplo, é na área de mecânica. Então, a gente tem, por exemplo, a Engenharia Mecânica, o técnico, o de resenha, de trabalho com a parte de segurança do trabalho, porque você tem uma região lá de montadoras. E a gente está pensando até em outros cursos, que pense também essa questão da produção de automóveis. Então, assim, a gente sempre tenta olhar esse local, esse território, para que a gente pense em ofertas que vão garantir a formação profissional daquela população naquela região. A gente tem uma meta grande, cada vez mais, de ampliar o número de estudantes, chegando a até 23 mil estudantes nos próximos quatro anos. Ou seja, é muita oportunidade de formação na área técnica, na área profissional. E de responder, num ponto que é fundamental para o desenvolvimento do Estado, aos desafios do desenvolvimento, com a educação caminhando junto a esses processos produtivos. O senhor poderia fazer um... Desenhar o cenário do que foram os últimos anos desafiadores que a gente teve de pandemia? E como o EFRJ também atuou na resposta a essa questão do ensino emergencial online? Como é que foi esse processo também de manter funcionando e respondendo aos desafios do desenvolvimento nessa expansão que há a possibilidade de ser cada vez maior nos próximos anos? Não tem como não falar em desenvolvimento, Geisa, se a gente não trabalhar com a ideia da educação e da saúde ser essencial para complementar as ações de desenvolvimento, de infraestrutura, de economia. Então, no momento de uma pandemia, a educação e a saúde, a educação foi impactada pela questão da própria pandemia e a educação também poderia ser muito impactada. Então, a gente teve que gerar soluções muito rápido, aprendendo também um conceito. Ninguém, nas suas maiores, nas piores projeções, ia imaginar que a gente ia passar uma pandemia, um isolamento. E como você fazer a transformação do ensino presencial para um ensino remoto? A educação à distância a gente está acostumado a fazer, mas a educação à distância é quando a concepção daquele curso já nasce na forma de educação à distância. Então, ele tem uma outra concepção. Agora, você pegar os cursos que são muito práticos e transformá-los, foi um grande desafio. A gente teve que criar as bases legais, porque também não é trivial, porque todos os nossos cursos são presenciais e, obrigatoriamente, precisa ter a presença presencial na atividade. E a gente teve que criar base legal, teve que criar conectividade. Não tem como eu falar do meu estudante da Baixada Fluminense, das regiões mais vulneráveis da capital, que estudam na minha instituição e que realmente não tinham computadores em casa, não tinham internet de qualidade. E você participar de videoconferências, você depende de um equipamento e de uma conexão. Então, assim, a gente teve que criar esses instrumentos, criar auxílio e conectividade, e a gente conseguiu. E, a partir do momento que a gente começou a fazer as atividades pedagógicas não presenciais, a gente descobriu também limitações. Os nossos professores não estavam formados para atuar com a tecnologia, a gente teve que fazer capacitações. Então, a educação superou muito nesse momento e teve que fazer um aprendizado, que hoje eu não tenho dúvida que foi um aprendizado importante, que a gente está até melhorando os nossos ensinos presenciais, pensando em estratégias que complementem essa formação com atividades remotas, com atividades de videoconferência, com o uso de tecnologia. Então, isso é um diferencial que a gente tem feito muito e a pandemia acabou fazendo a gente aprender nesse período. Então, hoje a gente já retomou totalmente 100%. Então, a gente hoje está usando esse aprendizado para perceber o quanto a educação presencial também precisa muito usar a tecnologia. A tecnologia está aí para ser usada, a complementação da tecnologia, pensar ferramentas que a gente potencialize esses estudantes. Existem números que estão mostrando para a gente que, pós-pandemia, as pessoas estão desestimuladas para se formar, para aprender. As pessoas passaram um período e estão desestimuladas, sem perspectivas. Então, a educação acaba gerando essa perspectiva. Então, a gente precisa engajar um ensino que seja além do ensino que não traga a realidade prática. O Instituto trabalha muito com a linha da pesquisa e da extensão. Só que a gente trabalha numa pesquisa mais aplicada e numa extensão que seja uma extensão que pense soluções tecnológicas, melhoria contínua, porque a gente entende que o setor produtivo depende de uma resposta rápida. A academia não pode estar distante das realidades, dos problemas sociais. Não dá para falar de meio ambiente aqui no Rio de Janeiro sem falar do engarrafamento que a gente pega, dos rios que estão poluídos, da Baía de Guanabara que precisa de uma proteção. Isso é a realidade local. Falar de meio ambiente como se fosse só a proteção da Amazônia, que também é, mas não só aquilo, você traz a realidade para a vida da pessoa. Então, estudante que forma na área de meio ambiente, que entende que a Baía de Guanabara é uma oportunidade de ser útil para a cidade, para o Estado, você mostra a realidade. E aí, quando a educação está próxima da realidade, é muito mais fácil a gente estimular esse cidadão. E pensando nessa agenda de desenvolvimento dos próximos quatro anos, o senhor já falou aqui dos planos de expansão do IFRJ, mas aí falando do olhar, do sonho e da possibilidade de realidade que a gente desenha para o Legislativo Fluminense, para os deputados e eleitos. Qual, na sua opinião, são os temas que têm que estar na agenda e no radar dos deputados? Claro, o Rio de Janeiro tem uma oportunidade ímpar, assim, como Estado. A gente tem boas instituições, universidades públicas e privadas, a gente tem boas instituições na área de educação profissional, quatro delas estão localizadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem centros de pesquisa. Então, assim, a integração entre a academia e o setor produtivo é essencial. Hoje, eu acho que uma agenda de desenvolvimento é fortalecer essas relações para a resposta da sociedade, pensar em mobilidade, pensar em ambiente, pensar em economia, pensar em geração de emprego, pensar em formação profissional. O Estado do Rio de Janeiro precisa conhecer o seu mapa da educação profissional e tecnológica. A gente precisa integrar essas universidades com o setor produtivo, criar investimento, porque também são necessários esses investimentos, reduzir os problemas de infraestrutura para que a gente faça esse estudante chegar no seu local de trabalho, chegar na instituição de ensino. A gente precisa integrar o Estado, a rede de educação profissional do Estado, as suas escolas estaduais, a sua rede de paetec, integrar com o ensino federal, com o Instituto Federal Fluminense, com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, com o Cefete Rio, com o Colégio Pedro II, com as universidades. Então, eu acho que um grande planejamento de futuro e desenvolvimento é fortalecer essa integração entre a academia e o setor produtivo, entendendo qual é o mapa da educação profissional e tecnológica. Porque não dá para a gente achar que só uma instituição vai solucionar todos os problemas da formação daquele cidadão. Ele pode, sim, fazer um curso de qualificação no Sistema S, no Senai, no Senac, depois fazer um curso técnico no Instituto, depois fazer uma graduação na universidade pública ou privada, depois fazer uma pós-graduação de novo no Instituto. Ou seja, a gente precisa entender, eu acho que um grande desenvolvimento é pensar como está esse mapa da educação profissional e tecnológica e criar o que a gente chama de itinerário formativo. É permitir que esse cidadão saiba onde estão os cursos e que possa caminhar dentro de um processo de formação que eleve escolaridade. E justamente reforça esse caráter da educação continuada. Ela não acaba ao fim de um ciclo escolar ou na universidade ou com o próprio ensino técnico. É permanentemente a necessidade do ser humano de estar se aperfeiçoando, até porque os desafios, a gente percebeu, já estão acelerados. As mudanças são cada vez mais rápidas. Agora, pensando a perspectiva do olhar de como o IRTRJ pode contribuir nesse debate, nessa construção dessa agenda de desenvolvimento. Então, a gente tem dois motivos principais que eu acho que a gente pode pensar. Primeiro, as soluções de pesquisas aplicadas. O Instituto hoje, a gente conta com uma agência de inovação. Essa agência de inovação hoje, ela dialoga com diversas empresas e indústrias para gerar soluções sobre demandas da sociedade. Então, já é diretamente uma instituição que trabalha com uma pesquisa aplicada, com uma extensão tecnológica, que trabalha com empreendedorismo. Acho que isso é essencial. E é o empreendedorismo, aquele empreendedorismo que vai gerar renda, consolidar oportunidades e melhorar a economia. A gente não pode gerar profissionais que vão empreender, que vão ter a frustração de empreender e não gerar os desenvolvimentos que a gente precisa para o Estado. Então, hoje, o Instituto, na sua rede de articulações, junto com prefeituras, junto com o governo estadual, junto com outros agentes importantes na área de pesquisa, a gente também se coloca como uma instituição de pesquisa e extensão. Segundo, é mapear essa educação profissional. Eu acho que a gente precisa mapear. Alguém precisa se juntar a essas instituições. Por isso que eu acho que um papel grande é o Legislativo, é o Fórum de Desenvolvimento, que é fazer esse mapeamento, porque o estudante não vai começar e terminar simplesmente numa instituição, mas ele tem que saber esses itinerários formativos. Eu acho que isso, talvez, a gente possa potencializar, porque, senão, a gente vai ficar construindo cursos iguais nos mesmos lugares. E não é isso. A gente tem que pensar o Estado e o seu desenvolvimento por igual nessas cidades do Estado. Não dá para a gente ter município que tenha oportunidade de trabalho, mas não tem oportunidade de formação. Tem oportunidade de formação, mas emprega o outro do outro município. Acho que a gente tem que pensar essa igualdade de ações. Então, acho que isso é uma pauta importante no desenvolvimento que o Instituto pode contribuir. Pesquisa, projetos de extensão, pensar a questão da economia solidária, pensar a estratégia de ações culturais. A gente, hoje, está desenvolvendo um plano de cultura para alguns municípios para contribuir com a geração de renda desses agentes culturais. Isso foi estimulado, Geisa, pela lei Aldeblanc, que gerou... As pessoas que pegavam recursos não conseguiam prestar contas. A gente tem o curso de produção cultural, Unilópolis. A gente chamou esses agentes públicos e capacitou para a prestação de contas. Então, assim, hoje o Instituto é uma grande instituição que, além da formação, daquele ensino clássico em sala de aula, a gente desenvolve pesquisa e extensão para o setor produtivo, o setor social e o setor cultural. E, para finalizar, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas qual o papel do Fórum de Desenvolvimento e da participação do IFRJ no Fórum de Desenvolvimento para esse olhar do futuro e, principalmente, para as ações que podem ser desenhadas para mudar a realidade? Uma coisa que eu gosto muito do Fórum é, primeiro, que eu acho que é um modelo inovador. Você tenta buscar em outros estados essa oportunidade que a gente não encontra. segundo, é criar essas pontes, porque tem algo que a gente vê, alguma discussão que acontece aqui nas câmaras setoriais ou no próprio discussão do Fórum e geram projetos de lei, geram ações concretas, reais, para a população. E tem aquilo que a gente não quantifica, que é uma relação com uma outra instituição que a gente acaba conhecendo no Fórum, que a gente cria uma parceria, um prefeito que procura a gente porque viu uma discussão sobre o Instituto dentro do Fórum. Então, o Fórum tem um papel essencial de promover, de potencializar projetos e ações com as instituições de ensino para que elas possam se conhecer, para a gente que pense a vanguarda das discussões na área de ciência, de tecnologia, de educação, de saúde. E eu acho que a gente tem conseguido cumprir isso muito bem. A gente, como Instituto Federal do Rio de Janeiro, tem muito orgulho de fazer parte desse Fórum. A gente pediu para participar, a gente foi atrás, a gente queria participar. Isso tem um alcance muito grande. E quanto mais a gente mapear essas demandas, quanto mais a gente entender que a educação profissional, Geisa, ela é algo... Tem aquela educação que é permanente, que são cursos que... Tem regiões do Estado que vão demandar daquela formação por anos e anos, mas tem formações potenciais, temporárias. Então, por exemplo, tem uma questão de logística aqui na região noroeste do Estado que a gente precisa resolver. Vai lá, faz uma formação, um curso complementar, subsequente, uma qualificação profissional, e essa demanda depois surge para outro espaço. A educação profissional, ela é viva nisso. Formar alguém, além do ensino propedeutico, mas para uma área do conhecimento, para ser especialista nessa área do conhecimento, ela potencializa as regiões do Estado. Eu acho que o Fórum promove isso, potencializa isso, e a gente cada vez mais precisa que os próprios parlamentares que venham para leste, os novos, os que se reelegem, entendam essa importância do Fórum e só façam com que ele tenha cada vez mais vida longa. Fórum promove isso, Legenda por Sônia Ruberti